Caraca, tô muito louco Sai de... Preciso sair dessa vida Sinto um vazio tão grande Que isso, gatinho? Ai, que susto! Tá falando comigo? Você era o que faltava na minha vida Na minha também Parece que o tempo parou E a nossa vida começou de verdade Igual, igual, falo, 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 isa, 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 isa Legenda Adriana Zanotto